Olha Carlos, amigos do Rota 172, mais um preso pelo crime de tráfico de drogas aqui na cidade de Mossoró. Esse fato aconteceu ontem, aqui na região das Malvinas, aqui na região metropolitana de Mossoró. Ontem por volta das 17 horas, uma viatura da rádio patrulha do 12º BPM, fazendo patrulhamento pelas ruas de Mossoró, mais precisamente aqui no Dom Jaime Câmara. Conseguiram abordar um jovem em atitude um tanto quanto suspeita. Os policiais, de maneira sagaz e muito atenta, conseguiram fazer uma abordagem a um homem. O homem trata-se de Antônio Itamar Fernandes de Freitas. Com o Antônio, na hora da abordagem, estavam algumas trouxinhas de maconha. E diante de toda a investigação preliminar dos policiais, conseguiram também apreender meio tablete de maconha. É isso mesmo, Carlos. Mais drogas sendo retiradas de circulação, dessa vez aqui no conjunto, na área das Malvinas, pelos policiais do 12º Batalhão. A DENARC foi quem fez todo o trabalho de apreensão da droga e a autuação do elemento que foi enquadrado no artigo 33 do Código Penal. E sobre isso, o delegado da DENARC, doutor Alex Wagner, ele traz maiores informações para os amigos do Rota 172. A polícia militar já está fazendo um patrulhamento de rotina na favela do Velho. Viram duas pessoas que estavam caminhando, um adolescente e um outro jovem. Abordaram ele, eles estavam sem documentos. Os policiais precisavam verificar se tinha mandado de prisão ou de busca em aberto. Foram até a residência que eles estariam, sendo levados pelas próprias pessoas abordadas. E lá nessa residência tinha um casal. E dentro dessa casa foi encontrado um meio tablete de maconha e mais oito trouxinhos de maconha. E o homem que estava na casa do casal assumiu a propriedade da droga, disse que era dele. E então os policiais conduziram todos para a delegacia. O homem já tinha passagem pela polícia, policiais prisional? Não, não tinha. Ele assumiu a propriedade da droga, disse que não era por tráfico, era para uso. Mas foi autuado pelo tráfico de drogas. Delegado, foram cinco pessoas conduzidas para a DENARC, na oitiva com essas pessoas. Realmente, aquela residência já era utilizada há algum tempo para a venda de drogas ali naquela região? Pelas oitivas, todos negaram, assumiram a propriedade da droga do dono da casa apenas, né? Pelo dono, o resto disse que a droga não era deles, não tinha nada a ver com eles. E por isso foi feita a prisão em flagrante só do proprietário da casa que assumiu a propriedade da droga. Artigo 33. Exato. A DENARC, após analisar toda a ocorrência, a quantidade, conseguiu aí confirmar que realmente se tratava sim de um crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado, o acusado disse que a droga era para o seu consumo. Ficando então difícil comprovar que realmente era verdade, que aquela droga seria para o consumo. Após não convencer o delegado que fez a ocorrência, o acusado foi encaminhado imediatamente para o sistema prisional aqui da cidade de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Com imagens de Lindomar Nascimento, Dudu Chocolate para o Rota 172.